Então vamo começar no que interessa é Quem nunca ouviu, ou de repente não sabe quem é, vai passar a conhecer, tá ligado? Vou deixar ele falar por ele mesmo Vamo começar no leve, ó E aí, Vini? Eu vou ir longe nem à toa, vou ir longe nem à toa Eu vou buscar lá no BV porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa, depois que eu dar um puxão Eu vou ficar rei na toa, porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa, depois que eu dar um puxão Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma planta, é uma erva natural Eu quero saber por que ela é ilegal Se ela é uma planta, é uma erva natural Quero fazer minha mente, quero ficar de boa Deixa subir o balão e ficar rir na tua Não vou mostrar canjica, porque eu não sou bobão Porque quer rir demais, fica na vacilação Aqui no baile do Tiki, pra fuder não tem mistério Comprar maconha de vinte, chamela pra treta e faz um andutério No baile com o DJ Nem, pra fuder não tem mistério Comprar maconha de vinte, chamela pra treta e faz um andutério O DJ Nem que tá tocando e ela se arreganha O Vitinho tá tocando e ela se arreganha O Anzinho tá passando e ela se arreganha Mano, o Dark tá passando e ela se arreganha O Haspaque tá passando e ela se arreganha Olha os cria passando Sarra no bico, sarra no bico, piranha Então soca, 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 chota na piroca No baile do TIC ela é considerada a J mais apertada e também mais disputada É o trio da putaria que comanda a cachorrada É o Vitinho nem o Kevin que comanda a cachorrada Vem Xeréque, vem Xeréque, vem Xeréque, vem Xeréque MCPG, tamo junto Vai tá de putaria, ela passa a garra no ney Porque ele tem a piroca de ima Vem Xeréque, vem de ferro Que vai tá de putaria Ela passa a garra no lezinho Porque ele tem a piroca de ima Ela passa a garra no... Vai lá MC Gringo Ela passa a garra no gás barra Porque ele tem a piroca de ima O 9, minha do 9, a parada é chum O 9, minha do 9, a parada é chum E cala a boca, fecha os olhos, rariquinho Chum, chum Chum, 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 chum Chum, chum, chum Chum, chum, chum Cala a boca, fecha os olhos, rariquinho Chega, pega Cala a boca, fecha os olhos, rariquinho Chega, pega MC K, já tamo junto Ei amor, o dia que tava a ser Pra gente fuder, pra gente fuder Ei amor, traz a amiga também Pra dar pro DJ NEM Ela, ela fode a piroca Ela, ela fode a piroca Ela, ela fode a piroca O DJ NEM pega a novinha Mas espera um tempo Explica pra elas que é tudo sem sentimentos DJ nem pega a novinha, mas espera o tempo Explica pra elas que é tudo sem sentimento DJ nem pega a novinha, mas espera o tempo Explica pra elas que é tudo sem sentimento E protagote que o DJ nem vai se aliar Vai protar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sagaz, puxar o cabelo, arrebentar É na cama que ela gosta de apanhar É na cama que ela gosta de apanhar É na cama que ela gosta de apanhar Se tu senta na piroca não vai querer outra vida O DJ nem é pica Alô pros cria do lote 15 Se tu senta na piroca não vai querer outra vida O DJ quer ver pica, joga dentro te grave Eu tô chapada, eu tô locona, eu tô chapada, eu tô locona Esse aí é o DJ nem que vai tacar de bala usada Esse aí é o DJ da polo que vai tacar de bala usada O bão do bão do do Dick tá deixando mal A novinha vem pro Bali pra fumar e sentar no pau Não vai tacar de bala usada Não vai tacar de bala usada As piranha que do Dick, joga a bocita na minha cara Não vai tacar de bala usada Vai tacar de bala usada As piranha que do Dick, joga a bocita na pala Não vai tacar de bala usada Só pra quem gosta é Vada As piranha que do Dick, joga a bocita na minha cara Esbarrei no talho do Dick Tô ficando com a perdoa lá Dicando que ele era bom, peguei a visão Ei Jedi, tamo junto Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã E mostra para o DJ Man, que tu é pra bailar cama Não vale a vida, o dicas que eu tô cheio de novinha Quando é dia de baile, o DJ Man tá putazinha Quando é dia de baile, ela sabe da bola, o que é putazinha? Quando é dia de baile, então está lá, o que é putazinha? De balão, está logo, que eu vejo de bloco na cinta, ela escreve a calcinha Rebala, tamo junto Eu tô jogando aqui, só pra foder com os amigos da boca Vem aqui, vem aqui pro Dick, só pra foder com os amigos da boca Então tira essa roupa, pros amigos da boca Mas elas quer, quer, quer os amigos da boca Passou na dona principal e picou pro bagulho doido Cadê? Tá aqui no Dick, já não pus cria de novo Tá aqui no Dick, já não pus cria de novo Tá aqui no Dick, já não pus cria de novo Passou na principal e picou pro bagulho doido É Tchulim, seu puto Tá aqui no Dick, já não pus cria de novo Tá aqui no Dick, já não pus cria de novo Tá aqui no Dick, já não pus cria de novo Ê DJ Vitinho, seu puto Tu se amarra Então vem, vem, vem que a onda A onda do bordo A onda do lança Então vem, vem, vem que a onda A onda do bordo Oi, vamo, vamo A onda do lança Vai sarrar gostoso Olha só como ela faz RANZAMO ALI NO DICK Você tá pra frente, podia matar 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 Vem aqui, aqui pro Dick Só pra f*** os amigos da boca Vem aqui, aqui pro Dick Só pra f*** os amigos da boca Aê, Lê, exclusividade, hein E aí, quer vencer o puto? Mina louca, mina Quando senta me enlouquece Já que não quer me dar Então deixa os amigos da boca leve Mina louca, mina Quando senta me enlouquece Já que não quer me dar Então deixa os amigos da boca leve Ela brota aqui no dique Só pra ganhar pirogada Sem se relaxar, que que não para Toma piroca, não vinha safada Sem se relaxar, que que não para Toma piroca, não vinha safada Eu como tu DJ, nem é bandida Nem de piroca de coda Nem de piroca de frente Eu gosto na preliminar É gostoso na foda da gente Tá com medo de me dar bucetinha Tá reclamando que vai machucar Valeu da Polo, valeu Bruninho Só pra quem tem uma amiga que tem um joelho ralado É, meteu de santinha Pra nós que é safado DJ nem pra sua visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção Então vem ó, então vem ó Então vem ó, então vem ó Senta gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque tava divertada Lembrando, lembrando, toda sexta Coru come lá no Metrópole Baile do Dick e do Vila só brotar Eluan e Gaspar, tamo junto Vem xereque, vem xereque, vem xerequinha de ferro Vem xereque, vem xereque, vem xereque, vem xerequinha de ferro Hoje eu tô a pampa, hoje eu tô na farra Hoje eu tô no BV Hoje eu tô em casa Tem trem do Dick e é putão Nós é criminoso As piranha rende, tem falso que barba Foi pra completar a noite Eu tenho que ficar leve Então tu não se esquece Que é fácil demais Na pica você desce 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 Você desce, você desce Na pica você desce Desce, 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 desce Desce naquele pique Desce, 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 desce Desce naquele pique Já do cozinho no BV, já do cozinho lá no Dick Já do cozinho no BV, fala pros cria do BV Vai descendo, baby, vai subindo, baby Me enxigando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu Cê sabe, eu tenho o que é Desce na pica, desce na pica, deixando a bolsina, tardeiro Desce na pica, desce na pica, no quadradinho Desce na pica, desce na pica, deixando a bolsina, tardeiro Desce na pica, desce na pica, no quadradinho Alô pros cria do, alô pros cria da B13 Valeu LZ, valeu HD, valeu Pedrinho Aqui no, aqui no, aqui no, aqui no Dick, lá no BV Aqui no DIC, lá no BV Pode, 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 pode Fala pros crede coelho da rocha Aquece a buceta Ei, Gugu, tamo junto Você tá com o NEM e com mais ninguém Se botar aqui no DIC, fica louca A tropa te leva pro beco e taca rola Aqui no DIC, lá no BV Aqui no DIC, lá no BV Ela veio dos alemão e achou que nós não ia comer E, 2C, tamo junto Os menor se amarra Os menor aqui do DIC se amarra na putaria Desce com a xereca no chão Sobe com ela suadinha Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Mostra para o DJ Kevin Que tu é pra barra na cama Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Mostra para o DJ NEM Que tu é pra barra na cama Então desce, ó Desce com a xereca no chão Sobe com ela suadinha Desce com a xereca no chão Sabe com ela suadinha Desce com a xereca no chão Sabe com ela suadinha Desce com a xereca no chão Sabe com ela suadinha Toma a sede com um pacote de seda Daquele jeito verdinho do bom Tem comida vencedinha Muito louco de balu Tá apenas começando, hein? Quer tirar foto com o DJ NEM, né? Ele vai cobrar direito demais, porra Famoso pra caralho No ritmo gostosinho De rolêzinho pelo dique Tá eu e o alguém barulando Bebendo red Tu com whisky Balão Whisky Muito, muito, muito louco Quais piranha na suíte É ou não é? Balão Whisky Muito, muito, muito louco Quais piranha na suíte Depois que tu sentar Depois que tu sentar Depois que tu sentar Tu conta, faz amiga Ei, piscinho Tu senta na minha pica Depois que tu sentar Tu conta, faz amiga Não importa ser feio ou bonita Se tem 15 ou 40 Que importa é que ela senta E o K já arrebenta E a tropa arrebenta No ritmo gostosinho De rolêzinho pelo dique Tá eu e o alguém barulando Só de red Com whisky É o baile do dique Que a novinha se perde Se não tiver na tenta Com os cri Ela tá no bico Pagando boquete Culpa do nem do dique Só toca o que elas pede Fica lançando os podcast Envolvente na internet Nem do dique É filhuta puta Moleque brabo Come as piranhas E depois largar de lá O Flavinho Filho da puta Moleque brabo Come as piranhas E Alex da Baixada Tamo junto Tu já desfez Joga no smoke Na ponta do tarro E um calto Pé de isqueiro Pro nem do dique Joga fumaça pro Vou botar um balão Pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Segue sum na onda Tá ligado que é o bicho Segue sum na onda Tá ligado que é o bicho Sabe qual é o combustível Que deixa elas brabarem na cama E aí? Maconha 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 Macon Foi o DJ Nem, que abriu pra ela Pela taxa bada, que abriu nas pernas Foi o DJ Nem, que abriu pra ela Só pras mina que fica de portãozinho Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que não confesso, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta E isso eu vou tratar igual rainha Eu sento, eu sento na pica, na pica Eu sento na pica, eu sento na pica Alô pros credição, Gonçalo Que não perdoas EJR, tomo junto Que não perdoas De bota, de quatro, te soca, te soca Te mete a piroca, sua filha da p... Ela pula essa menina Tá com cara de santa Em casa da catinha No baile vira piranha Esse é o DJ Nev As novinha perde a linha Aqui no baile do Dick As novinha perde a linha Essa é a chece Que não perdoa Essa é a chece Que não perdoa Aí, Kevin, tu se amarra Faz cara de safado e bate com a bunda no par Vai mena do dia que eu mando assim, vai vai sentado na pia Vai rebolado na pia Vai vai se ataca, 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 ataca There's a power in Washington, now every other day I'm in Washington Essa é a prata da novinha que pede que bota e machuca Essa é a prata da novinha que pede que bota na bunda Ah, ah, ele vem te machuca Ah, ah, ele vem te machuca Ah, ah, ele vem te machuca Ele vai botar, vai botar nessa tchuduca Alô pros criança do Pantanal e da vizinha, seu puto Tá, mas é isso, tudo dois vezes do Youtube, depois Só queria ir comigo Agora que nem machuca de mim E o pé, ele não me entende Ela tá fofo, por aí que não me conhece Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Putaria no tic Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar E já já, eu tomo junto Começou, 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 começou Começou a putada, putaria Vai começar, começou, começou, começou Começou a putada, putaria Não dá ondo no baseado Fica chapado Eu já to emcazado Até hoje que nada fuder gostoso Daquele pique Na onda do povo O dia de x, jogando esboque na ponta do tar E o caldo pede esqueiro pro meio do dia Joga a fumaça pro alto O pratão acaba e começa a putaria A chuva brota de nude que faz todo dia Cende o balão pra morena e traz o lança pra lourinha A pretinha e a ruvinha Só fica na balinha, deixa elas bem lutar Que é disso que elas gostam em menos de meia hora Só sem pra renderam usar DJ Ney é meu parceiro Ele me deu o papo, que ele os Maria todo já pegou borrado Senta na pica e prende Tenta na pica na cabecinha Senta na tenta na tenta na tenta na tenta na tenta na cabecinha Eu vou sentar de frente, eu vou ficar de quadro Devagarinho, a tua pica de ladinho Senta, senta, na piroca firme Só que a W cê tá pros envolvidor no cú E aí, lendo de que relíquia Tô malvada, que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estica o tambor, tá malvada Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estica o tambor, tá malvada Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Mas elas gostam quando encosta Ela fica na xoxota Sabe que o trem importa Quando passa de penhote, elas gostam quando encostam A pica na xoxota, sabe que o tempo é bota Quando passa de penhote, elas gostam quando encostam A pica na xoxota, sabe que o chulinho é bota Quando passa de penhote, ela gosta quando encostam Minha delícia já tem a malícia, se envolve no ticket pra poder sentar É PDR, tamo junto seu puto Quero fuder gostoso, vem novinha, vem sim Vai começar a putaria A parada é pupe, chup A parada é pupe, chup Evite o vibe Então vem, daquele jeito que eu nem sei mais De mim gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de bocada A pena um dique Essa é o mesmo que canta Zeita, zeita a fiera lá no dique, chapadão tava na onda Levem lá pro Brizolão Só no cu, só no cu Oi só Pira, é a sua no púrgica Só 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 no púrgica Vai falar que eu não gassei a toro Vai falar que eu não gassei a toro Vai falar que vem pro chique inocente, eu quero você reta piscô Vai falar que olha pro chique inocente, eu quero você reta piscô É com carinho, tá? É com carinho, tá? Novinha Delícia já tem amor Quando nós passar no baile ela joga cheiro, joga cheiro, joga cheiro Quando nós passar no baile ela joga cheiro, joga cheiro, joga cheiro Ela falou pro DJ Kevin que gosta de ganhar coisa Gosta, gosta de piro, mas antes vem no roça, roça Essa é a pra toda novinha que pede que bota e machuca Essa é a pra toda novinha que pede que bota na bunda Ah, ah, o DJ não te machuca Ah, ah, o Kevin te machuca Ah, ah, o Kevin te machuca Ele vai botar, vai botar nessa tchu 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 Ela sarra no meu pra no baile, depois desse baile comigo ela foda Ela sarra no meu pra no baile, depois desse baile comigo ela foda P, 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 pез, fodei Foi transame Posso falar? Vem, 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 vem Seu futo Vem, seu futo Vem, seu futo Vem, seu futo Vem, seu futo Então tira essa roupa pros amigos da boca Vou tacar pica nessas novinhas Já acendi um balão, agora eu tô de boa Mas elas quer, quer, quer os amigos da boca Mulher profissional, senta por cima do pau De um jeito safado e tão louca Vai, vai daquele jeito que eu tô em casa Então vem deslizando de boca Mulher profissional, senta por cima do pau De um jeito safado e tão louca Vai, senta devagar, desse jeito eu vou gritar Então vem deslizando de boca Um beijinho ao baile do Dic e a Santinha Ficar em casa, faz o contato com o DJ Ney Então não esquece da fumaça Um beijinho ao baile do Dic e a Santinha Ficar em casa, faz o contato com o DJ Ney Então não esquece da fumaça Ficar em casa, faz o contato com o DJ Ney Para tomar no botão, voce a fumaça Ficar em casa, faz o contato com o DJ Ney Vou fumar Vou fumar Vou fumar, vou fumar, vou fumar Vou fumar, vou fumar, vou fumar Vou fumar, vou fumar, vou fumar Ficar em casa, faz o contato com o DJ Ney Ficar em casa, faz o contato com o DJ Ney Na minha piroquê Vai gostosa, DJ nem te bota Vai gostosa, os criatibot É o bicho, pô Chocador, chocador, chocador Que isso aí, chocador, chocador Joga aquela cena Chocador, chocador, chocador Só esperando o dig Chocador, chocador, chocador Aí, o bagulho é a botaria, meu A semana inteira Aguardando a cesta Hoje a putaria é dia De pular a cerca Hoje a putaria é dia Eu vim nesse eu pulo Eu vou com a piroca, tô sentando com a buceta Eu vou com a piroca, tô sentando com a buceta Se ela quer, ela que ligue o DJ Nem só dá um toque Se ela quer, ela que ligue o DJ Nem só dá um toque Deixa tudo em off Deixa tudo em off Se ninguém ficar sabendo O desão fica mais forte Deixa tudo em off Deixa tudo em off Se ninguém ficar sabendo O desão fica mais forte Você não é problema, 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 você O menor aqui do dique se amarra na putaria E aí dois C? Desce com a xereca no chão, sabe com ela soadinha Desce com a xereca no chão, sabe com ela soadinha Ela brotou aqui no dique, deu um dois, perdeu a linha Desceu com a xereca no chão, subiu com ela soadinha Tem um copo com balinha e ela entrou na clima Desceu com a xereca no chão, subiu com ela soadinha Desceu com a xereca no chão, subiu com ela soadinha Ela deu um dois no lança, foi fudido com uma pique amiga Desce com a xereca no chão, sabe com ela soadinha Desce com a xereca no chão, sabe com ela soadinha Perereca vem Desce com a xereca no chão, subiu com ela soadinha Vem se para de gracinha, vem se deixa de marola O sol é mais uma chota que sentou na minha piroca O sol é mais uma chota que sentou na minha piroca Esse é o mano da duca que quer comer você Vem, 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 esse é o que que não tem a sovinha O sol é mais uma chota que tem a sovinha Não tem isso que fuder, não tem pro cabelo que amanhecer Não tem pro cabelo que amanhecer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O valor é que doide que tá o bicho As ilha tá no faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrazar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo quê? Vamo arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzam na treta O nem perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, eu vou fuder Tô sapi, porque Tô da hora Na base tem uma piranha gostosa Senta aqui com a chupa e rebola E se deixa que é 24 horas Vai tomar piroque Devagarinho, mas tudo é tempo Botando coisa que você perde é tempo Então agora eu faço o que tu gosta Ajoelho e chupa minha piroca Vem aí a melhor forma Pra tu vir senta na piroca Vem aí a melhor forma Tu nem te tacar piroca Pode ser tarde ou agora Mas vê se aceita essa proposta Vem aí a melhor forma Pra tu vir senta na piroca Tenta na piroca Tenta na piroca Sua gostosa do cara Oi, senta! Gosa do cara Tenta na piroca Sua gostosa do cara Tenta na piroca Sua gostosa do cara Vem aí a melhor forma Vem aí a melhor forma Essa aqui é foda Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Oi, fica! Quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Quando me vê sentar Tudo vai grama Quando me sentir Oh, eu sei bem te excitar Esse é o macete da mina aqui Novinha senta Senta no macete Cai de boca No meu cacete Cai de boca No meu cacete Oi, cai, ó! Cacete A Olivia tá sentando E o papai já ficou puto Tenta no ventano Bruto Tenta no ventano Bruto Tenta no bruto Tenta no bruto Tenta no ventano Bruto Novinha da favela Gosta de sentar Pelada Gosta de sentar Pelada Gosta de sentar Pelada Então, novinha! Tenta no vinho Tenta na vara Tenta na vara Tenta na vara Tem dados Eu tenho botar Coisas não tô 정이peitando Quinte acknowledged Fruta Porra, não tem Reza de 15 anos Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de ouvir pro Dick, eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome toque, o jeitinho dessa garota Do que a novinha do Dick tá fazendo, tu não acredita Conhece o Ney, te dou o palpite, corre o sério risco de se apaixonar É hoje que o bagunço é se escuro É hoje que o bagunço é se escuro É hoje que o bagunço é se escuro Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de ouvir pro Dick, eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome toque, o jeitinho dessa garota MC gringo, tamo junto, puta ó O difícil é ser eu Pujo o fundamento contra o DJ, nem comigo 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 Porque chegou o fim de semana, é claro, você tá soltinha Porque chegou o fim de semana, é claro, você tá soltinha Onde você vai dar no bebê e amanhã lá na favelinha Onde você vai dar no bebê e amanhã lá na favelinha Caralho E domingão, tu fica coise, fuma balão e até faz rave E domingão, tu fica coise, fuma balão e até faz rave Tu vai dar bucetinha, por menor da B13 Tu vai dar bucetinha, por menor da B13 Tu só sabe como é, tu só sabe como é Arras, 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 arras Depô, 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 brisola Soca, soca, soca Só cai nessa vagabunda, suca, suca, suca Só cai nessa vagabunda, você vai cansar de ser ataca Você atrapalha essa puta, vem cê tá capando Suca, suca, suca Só cai nessa vagabunda, suca, suca, suca Só cai nessa vagabunda Porque chegou o fim de semana, claro, você tá soltinha Porque chegou o fim de semana, claro, você tá soltinha Essa daqui é foda, essa daqui saiu daqui, aí quer ver? Eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentar no meu zão me deu onda Nós dois fudendo me dá onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Joga a buceta no palco te ama Joga a buceta no palco te ama Joga a buceta no palco te ama Tata a рублей Val 추u do amigo Talia é o bom prigão Tá telefona Joga a buceta Joga a buceta Joga a buceta Tata a bolsa Io Joga a buceta Joga a buceta Já há a buceta Na porta Já há a buceta Já trabalhos pra tgraph No baile, no baile, no baile, no baile do bairro O pede que tá tocando é VVVVVV dictionary Que pai safado VVV que pai safado Sem tremeira no bebê Chapadão tava na onda Šalo, sal no cu, sal no cu determination unciar no cu Só no cu, só no cu, piranha Aqui no baile do BV Toma Karen, toma, toma Aqui na favelinha Toma Karen, toma, toma Aqui no bairro 13 Toma Karen, toma, toma Aqui na Jerusa Toma Karen, toma, toma Aqui na rua do Coco Toma Karen, toma, toma Só tem moleque silêncio, caralho Caralho, caralho, caralho Se ligar nessa parada Atrapala de cachê Quem vai tacar de balançada Toma, toma, toma Tais, dais, dais, dicas, dicas Tais, doutinho, dicas Tais, doutinho, dicas Piroca nela, piroca nela, piroca nela, piroca nela, piroca nela Aqui não falta nada, aqui tem tudo pra elas, maconha insucessada E muito pau naquela delas, e elas gostam disso, tem zuas, convém Todo dia tem, todo dia tem, você tá pra nós, e maconha também Novinha, novinha, ô novinha aqui do Dick, novinha, novinha, esse é o DJ nem Novinha, novinha, ô novinha aqui do Dick, novinha, novinha, esse é o DJ nem Ela não pode ver a tropa do Dick, que é a buceta dela pica Ela não pode ver a tropa do Dick, que é a buceta dela pisca Vem perereca, bandida se joga na droga com pente de tinta Vem perereca, bandida se joga na droga com pente de tinta Ela não pode ver o DJ nem, que é a buceta dela pisca Ela não pode ver o MC Matheus, que é a buceta dela pisca Vem perereca, bandida se joga na droga com pente de tinta Olha a família Selminho, tamo junto Hey DJ Lacoste Cada um tem a piranha que merece ter Se a tua só pensa em gastar, a minha só quer foder Se a tua só pensa em gastar, a do nem só quer foder Enquanto a tua vai pro shopping e gasta tua favela A minha brota no Dick, ela ama minha favela Que ela senta, pica E fode pra tchecheca Que ela senta, pica E fode pra xerepe Que ela senta, pica E fode pra tchecheca Que ela senta, pica E fode pra xerepe Enquanto a tua vai pro shopping e gasta tua favela A minha brota no Dick, ela ama minha favela Enquanto a tua vai pro shopping e gasta tua favela A minha brota no Dick, ela ama minha favela Que ela senta, pica E fode pra tchecheca Que ela senta, pica E fode pra xerepe Aquela puta com a mina de vermelho Me manda a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Experiente, gosta muito de fuder Se põe tanto hoje, mas eu não posso me envolver Já comprei a camisinha hoje pra ficar tranquilo Então relaxa novinha que hoje é uso exclusivo Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, cê tá com o DJ Kevin e com mais ninguém Se brotar aqui no bebê tu fica louca A troca te leva pro bebê que tá com a rola A tese a buceta na pica bem Você tá com o DJ Kevin e com mais ninguém Se brotar aqui no DJ que fica louca A troca te leva pro bebê que tá com a rola A troca te leva pro bebê que tá com a rola Me ligar pra novinha do Dico, igual a gente se é que se fuma maconha Pra nós dois fazer aventura, quando ela tão desa, ela perde a vergonha Eu fico caludo, não sei o que acontece, eu vendo pra se... Tchurim, seu puto! O que é 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 Pronta lá na Jerusalém que os piapotam em você Já disse que ia poder, já disse que ia poder Pronta lá na B13 que os piapotam em você Pronta aqui no dia que sua puta safada vem de pé na B13 Pronta aqui no dia que sua puta safada vem de pé na B13 Vem de pé na B13 Falou pros cria do castelão Que vem de pé em de pé Caixa d'água Vem de pé na B13 Toma, 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 toma... Mar informações sozinha Toma com as colegas Com o dinheiro nem do jefa Com o vintinho do jefa Trêforo, 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 trêforo Com sua puta Trapo, trêforo, 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 trêforo Com sua puta Com sua puta Aqui do Kiko, na pavelinha, no Pantanal, tá no beijo Onde botar, onde botar, onde botar, onde botar o Kari Os que jaquem do Dink, arrancador de cabadezinho É o Kevin Young, arrancador de cabadezinho São Cabo, São Cabo, São Cabo, São Cabo, São Cabo, São Cabo, Senta Delta Tá liberado, cinco, cinco de cabadezinho Ángilo Dink, ángilo Dink, ángilo Dink, hotango de bala Arrastei lá um pudim que arranquei o seu cabaço Arrastei lá pra um bebê e arranquei o seu cabaço Vou chorar, vou chorar, vou chorar o teu cozinho Vou chorar, vou chorar, vou chorar o teu fio Arrastei lá um pudim que a tua pessoa tá famoso, todo mundo Arrastei lá um pudim que a tua pessoa tá famoso, todo mundo É a cara do trembado Essa daqui é uma das mais pedidas lá no DIC, ó Esse tá, você é uma de puta Puxar o meu cabelo Vai ver e me seduz Esse é uma sítida, mina Quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena Que eu vou te dar muito prazer Esse é uma sítida, mina Quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena Tu vai domar, você vai ver Tu quer tomar de quatro, ou tu toma de latim Tu quer tomar de quatro, ou tu toma de latim Chá, 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 chá O que é senhor? Ajudar? Desse jeito aí vai ajudar porra nenhuma, rapaz Um dia, a senhora vai me ver fazendo sucesso na televisão, tá ligado? E aí, sabe o que é que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no cu,ência volquinha É isso que eu vou falar pra senhora É toda sexta É toda sexta, nós tá naquele pique É toda sexta, nós tá naquele pique A bachada parou, é o retorno do dique É toda sexta, nós tá naquele pique É toda sexta, nós tá naquele pique A bachada parou, é o retorno do dique A bachada parou, é o retorno do dique Para e volta na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Calo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui e por ali O DJ vem, vive assim O Kaja vive assim Os KIA vive assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Explorando buceta O DJ nem que tá lançando Pra novinha safada O DJ nem que tá lançando Pra novinha safada Principalmente os que se faz de santa Quando toca ele, ela chega tarada Ela sempre, ela tem que ir lá para Mas se o Kevin mandar Você vai ter que fazer Se o Ney mandar Você vai ter que fazer Bota a mão no joelhinho E começa a descer A Patrícia tem cara que gosta A Vanessa tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta O seu sorriso O seu sorriso Me deu onda Você sentando, mozão Me deu onda Nós dois fodendo Me dá onda Você sabe a diferença Do barro vermelho pra outro lugar É só a tropa do trem bala Que te faz gozar Porque aqui é só o Kevin Que te faz gozar Aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no Dic Lá no BV Aqui no Dic Lá no BV Doidona, 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 doidona de lanço Doidona de balinha Se joga, se joga Se joga na pica Se joga, se joga Se joga, se joga na pica Doidona de babola, de lança, de balinha, se joga, se joga Se joga na pica, se joga, se joga Se joga na... DJ Nen, DJ Kevin, ô Cris Fudeu, deu merda hein Não fica me provocando, eu sei que tu tá carente Já fica de frangaçado, porque aqui a chapa é quente Pode ficar à vontade, que eu vou te deixar contente O Nen vai tirar sua calcinha no dente Kevin vai tirar sua calcinha no dente DJ Nen e o DJ Kevin te atravessam Que maravilha, mas que delícia Que lagua de coco, isso aqui tá muito bom Essa é a tropa do Dic Tá de copo, tá de copo, tá de copo Tá de copo de melhota na mão 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 Opa, 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 opa Cê não transa, cê não greva, a joelha é velho de bolo Ela vem pro baile do jique, o talão cê fica louca Entra na peca do chefe, fama o mamo da boda Mas elas quer, quer, quer os amigos da boca Elas quer, quer, com a tropa toda Elas quer, quer, quer os amigos da boca Elas quer, quer, com a tropa Essa tropa aqui do jique, cê vem de pé na pia Essa tropa aqui do jique, cê vem de pé na pia O DJ nem fogueta, DJ vinti em fogueta É xereca no pau, tô na xereca O DJ nem fogueta, DJ vinti em fogueta É xereca no pau, tô na xereca É xereca no pau, tô na xereca Delícia de buceta, tô vendo ela todinha Tá de frente com os amigos Olha o PDR, seu puto Sim, então desce a xerequinha, então sobe a xerequinha Tu é o baile do jique, o talão cê fica louca Nem do de que sai em mim, com a Glock de rajar Nem do de que sai em mim, com a Glock de rajar Esse é o DJ nem, o DJ que manda Se manda sentado, sentado, que manda mamar do papo Se manda sentado, sentado, se manda mamar do papo Vem, 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 vem foder com os cria piranha Vem, 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 vem foder com os cria piranha Brontei no baile aqui do jique, a danada tava lá Brontei no baile aqui do jique, a danada tava lá Vem pro baile do jique, a procura de cachorrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina, de uma menina safada Quem te botou pra sentar na piroca, chamando meu nome Quem te filmou, chovando minha pica, com seu telefone Quem te deu tapa na bunda e na cara, enquanto te come Nem do de que sai em mim, com a Glock de rajar Nem do de que sai em mim, com a Glock de rajar O baile do barro vermelho, a noite é do dia Pega, 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 pega Bota pra fora, bota. 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 Bota pra fora, bota.